O período de setembro a fevereiro é muito esperado pelos apaixonados por pequi. O fruto é queridinho dos goianos e tem espaço garantido nas bancas das feiras e supermercados. O senhor Elias trabalha vendendo pequi há 21 anos e garante que há uma infinidade de receitas com o fruto. Tem muitos clientes que compram pequi de mim nem só para comer. Eu tinha uma cliente que me comprou muito tempo o pequi aqui para fazer cerveja. Eu vendo o pequi fatiado para fazer pastel, para fazer pizzaria, para fazer farinha, para vários tipos de coisas, além do que come o arroz e o frango. Ou seja, a receita com o pequi é o que não falta, né? É, o que não falta. Eu vendo o óleo também, só que o óleo acabou. O óleo também para remédio direto, o pessoal procura para remédio, o óleo do pequi. Mas, de qualquer maneira, o pequi, para todos os fins, ele tem a sua função. O mercado de pequi fica movimentado nesse período. E quem vende o fruto garante que o negócio é lucrativo. Na época do pequi, as vendas melhoram mesmo? Aumentam muito. Seu lucro aumenta? Um pouco. Compensa trabalhar com o pequi? Compensa, é trabalhoso, mas compensa. O pequi é nativo do cerrado. O piquizeiro pode ser encontrado em vários estados brasileiros, como Rondônia, Maranhão, Ceará, Tocantins, Minas Gerais e além, claro, de Goiás. Cada região tem uma qualidade de piqui. Esse aqui é de Tocantins, que é um piqui mais claro. Esse aqui é o que começou agora, a próxima safra dele, que é o de Minas, que a partir de semana que vem é esse. Aí já vem uma... Chegou dois caminhões essa semana desse aqui, de Minas. A partir de semana que vem só é Minas, esse aqui já acabou. E engana-se quem acha que o piqui, para ser bom, tem que ser amarelinho. Um piqui branquinho assim não quer dizer que ele é ruim? Não quer dizer que ele é ruim, é uma delícia. Eu falo porque eu levo dele para casa fácil, ele é docinho. Mas tem gente que fala, não, esse piqui está feio, é ruim. Pensa que ele amarga, mas ele não amarga, ele é docinho. Tem uma velha disputa rolando aí, entre Minas e Goiás, para saber quem que é a terra do piqui. Eu já estou sabendo que tem piqui bom no Tocantins, piqui bom em Minas Gerais. Agora eu quero saber, no Goiás tem piqui bom? É o melhor, é o melhor piqui. Já fala logo, o melhor piqui do Goiás. É para acabar o piqui do Goiás, né? Como que você sabe, por que você fala que o piqui do Goiás é o melhor? Porque o piqui do Goiás nasce na mata, não tem poluições e não tem veneno, não tem nada. Então ele é natural, o sabor dele é totalmente diferente do que aqueles que vêm antes da safra dele, naturalmente. Tudo que vem na data certa é mais saboroso. Um piqui pesa em média de 100 a 300 gramas. Se desse tamanho já é bom, imagina um piqui gigante. E para achar esse piqui gigante, aqui em Goiânia, eu vim até aqui na BR-060, saí da Praguapó e consegui achar realmente o piqui gigante. E eu estou aqui com o Fabrício, que é quem comercializa esse piqui. Fabrício, aonde você achou esse piqui? Ele é do Alto Xingu, Mato Grosso. São 130 quilômetros de barro, muito barro mesmo. Sofrimento lá enorme, só quem foi lá e conhece para saber. Qual que é a diferença, além do tamanho claro, desse piqui, para aquele piqui que a gente está acostumado a ver por aí? A quantidade, a diferença é na massa e na qualidade. É um piqui mais suave, mais doce, não tem aquele rançor que o outro tem. Fabrício, então esse aqui é o piqui normal, esse é o piqui que você comercializa. Eu posso realmente então chamar ele de piqui gigante? Concordo com você, porque a diferença está na massa, no tamanho. A proporção de um, você vê aqui, dois caroços e uma fruta só. Olha aqui a massa de um e a massa do outro. Então esse aqui realmente é o piqui gigante, só tem na aldeia, lá no Alto Xingu. E agora com o Fabrício aqui em Goiânia? Agora nós conseguimos colocar ele, agora para frente, todos os anos, novembro, mês de novembro. Nós vamos puxar ele todinho para Goiânia. Goiânia! Música Legenda Adriana Zanotto